Olá, você acompanha a partir de agora aqui pelo canal 15 da NET o programa Unifra Entrevista. E eu quero já agradecer você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. E o tema do Unifra Entrevista desta sexta-feira é exatamente a TV Unifra, que está completando 8 anos neste dia 19 de maio de 2016. E para falar sobre a TV Unifra, nós convidamos o jornalista José Quintana Júnior, que é atualmente o diretor da TV Unifra. Quintana, seja muito bem-vindo ao Unifra Entrevista, programa que provavelmente você já deve ter participado algumas vezes. É uma satisfação muito grande poder conversar contigo e também a gente poder falar sobre a TV Unifra, que está completando 8 anos, quase uma década. Verdade, Alieta. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. Confesso para ti que eu não me saio muito bem, acredito, eu como entrevistado, mais acostumado como entrevistador. E se participei do Unifra Entrevista, foi justamente deste outro lado, entrevistando as pessoas. Já participei de alguns programas aqui da TV Unifra e é uma honra, quando se fala em direção, na verdade, estar à frente de uma equipe que é sensacional. A TV Unifra hoje está na situação que ela está, porque temos ótimos profissionais em todas as frentes, tanto nas imagens, quanto na edição, quanto na montagem, quanto na produção, quanto na parte de jornalismo, de se pensar o conteúdo da TV Unifra. Então, tudo que for falar da TV Unifra, eu falo com muito carinho, mas é uma responsabilidade muito grande falar perante uma equipe com tanta qualidade. Sim. Quintana, vamos remontar a origem da TV Unifra. Eu gostaria que falasse um pouco para a gente dessa história, dessa trajetória. São 8 anos, algo que começou lá em 2008. Como é que foi essa origem? Você que foi, inclusive, acadêmico aqui, formou-se em jornalismo no curso e acredito que na época em que você se formou, não tinha TV Unifra ainda. Então, a partir da formação da TV Unifra, eu gostaria que você traçasse uma linha ainda, sucessória no tempo, uma linha que a gente pudesse analisar. Perfeito. Essa estrutura, o Centro Universitário Franciscano criou, na década de 2000, uma estrutura que, se não era a melhor, era uma das melhoras do interior do Rio Grande do Sul em termos de estrutura. O estúdio, o sistema de transmissão, enfim. Ocorre que o estúdio era utilizado pelos cursos de comunicação, tanto jornalismo quanto publicidade. Eu, enquanto acadêmico, utilizava dessa forma, como exercício. Sim. Aprender a apresentar um programa, tentar me soltar em frente a uma câmera. Eis, então, que a professora Maria Cristina Toneto e, na época, a coordenadora, a professora Rosana Zucolo, se reuniram com a irmã reitora e sugeriram a possibilidade da criação desta TV, da TV Unifra. Sim. E elas se reuniram com a irmã, fizeram a proposta, mas assim, não como a criação de uma TV que não fosse ao ar, não, pelo contrário. Agora, uma breve explicação, a TV a cabo permite que exista um canal universitário, que aqui em Santa Maria é o canal 15 e, no Rio Grande do Sul, os canais que são da NETs são o canal 15. Sim. O que ocorre? Ele é um canal universitário. Já existia a TV Campus que utilizava esse espaço, mas a legislação fala sobre uma divisão desse espaço entre as instituições interessadas em fazer televisão. e a Unifra demonstrou esse interesse. Então, neste começo, neste primórdio, a TV Unifra ingressava no canal 15 da NET através de uma hora inédita por dia e a reprise por mais uma hora. Sim. Pois então, você acabou de tocar nesse assunto aí. Antigamente, a programação tinha esse formato. Hoje, a TV Unifra tem 12 horas de programação. Gostaria que você analisasse exatamente esse avanço. Poxa, saltar de duas horas para 12 é bastante. Foi um desafio. Eu lembro até hoje a reação da irmã reitora, que ela disse assim, como que vamos fazer isso? Na verdade, ela comemorava conosco essa notícia, porque a gente também tem que agradecer a direção da TV Campus na época, na figura da Ana Kelly Rubim, profissional jornalista que dirigia a TV Campus, que mediou esse contato, esse diálogo, para nós, de fato, dividirmos o canal 15, porque é um canal universitário, não é de uma entidade ou de uma instituição somente. E permitiu que a Unifra tivesse não só mais visibilidade, mas também uma oportunidade de ter públicos diferentes. Por que ocorria antes? A gente tinha uma hora. E essa uma hora era reprisada posteriormente no mesmo dia. Por exemplo, às vezes, iríamos ao ar ao meio-dia e reprisava às 11 da noite. Ao meio-dia, as pessoas estão almoçando, algumas nem estão em frente à TV ou estão assistindo a alguns programas mais tradicionais. Às 11 horas da noite, muitas pessoas estão dormindo. Então, a gente ficava com uma margem muito reduzida, enquanto a UFSM tinha um espaço muito maior no canal 15. Então, a gente, através de um diálogo, de uma discussão no aspecto jurídico também, que norteia, que gerencia, que dispõe como funciona um canal universitário, a gente chegou a esse consenso, então, de dividirmos de fato. Mas, para não ficar nenhuma TV se sentindo prejudicada no sentido de, ah, o meu horário é inferior ao seu, a gente faz uma divisão bastante democrática e, mais uma vez, elogiava essa parceria. Duas horas para cada emissor. Sim. Entre duas horas da TV Campos, duas horas da TV Unifra, que é uma forma de atingir o maior público possível. E, principalmente, que o canal 15 seja um canal de qualidade. Que seja um canal que agrade o telespectador quando está transitando os canais. Aqueles que não nos acompanham diariamente, mas que estão transitando os canais, daqui a pouco assistam o canal com qualidade. Perfeito. Quintana, hoje a programação é bem variada. Tem informação, tem esporte, tem cultura, tem música, tem matérias de serviço, né? Enfim, tem dicas de saúde também. Como é que a construção de todo esse trabalho na TV Unifra sempre foi assim ao longo desses oito anos? Ou, principalmente, dos quatro, cinco anos que você está na direção da TV? É, eu estou na direção desde 2013. Mas, na verdade, assim, a TV Unifra, acho que voltando para essa questão laboratorial, até vou deixar mais a professora, daqui a pouquinho temos uma surpresa, a professora Maria Cristina, que foi quem cabeçou essa criação da televisão. Eu faço parte da TV desde 2012. Ali ela já tinha uma programação bastante diversificada. Mas o que eu noto em termos de processo de transformação nesses oito anos? Começou com uma laboratória. Era uma extensão do que os cursos faziam, ou então que os alunos queriam ter uma oportunidade de se aventurar. Tinha até algumas propostas de vamos mexer com o que não é feito na TV comercial. Alguns programas bem alternativos, alguns programas bem até, com um tom de humor, vamos dizer assim, que permitiam os alunos arriscar. Porque essa era a proposta da TV no seu início. Era uma TV laboratorial. Os alunos vinham, experimentavam, tentavam, dava certo. Só que, na verdade, TV Unifra, né? Poxa, é a TV que leva o nome da Unifra, que leva o nome da instituição. Se pensou de forma mais estratégica esse processo. Ou seja, é a TV institucional. A gente não pode brincar com a TV institucional. Porque a gente também tem que entender, primeiro, que a instituição é muito grande. São 33 cursos de graduação. Esse número é perigoso errar, porque a Unifra está sempre crescendo. Daqui a pouco já são 34, 35. E a gente está dando informação antiga. Cursos de pós-graduação, nem me arrisco mais dizer. Porque a cada semestre estão sendo aprovados novos cursos. Então, a Unifra está sempre em desenvolvimento. Projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos com a comunidade. Pesquisas dentro dos cursos. O que tem de assunto para ser divulgado pela instituição, para que o público conheça os assuntos. Então, a TV se tornou um papel também importante para esse elo. Para a comunidade entender o que se passa aqui dentro e o que a instituição faz pela comunidade. Que são muitos assuntos. Então, dentro dessa questão da programação, a gente tem algumas estratégias. Em primeiro lugar, divulgar, sim, o que a instituição está fazendo. E a gente tem várias ferramentas para isso. A gente tem o Jornal da Unifra. A gente tem o Universo Unifra. E a gente tem alguns programas de algumas áreas ou cursos. Que encabeçaram projetos, investiram com a área da saúde, o tema de direito, por exemplo. Mas a gente tem programas que a gente interage com a comunidade. Onde a comunidade ajuda a fazer a programação da TV Unifra e ela se sentir inserida pela nossa instituição. Que está de braço aberto para a comunidade. Exemplo, o programa Contraponto. Que debate os assuntos cruciais, fundamentais do nosso dia a dia. O Central de Esporte, que nós participamos. Dar espaço e discutir, de fato, essa questão do esporte da cidade. Claro que o futebol, a gente sabe que é o carro-chefe. A gente acaba falando um pouquinho mais de futebol. Mas a gente está dando oportunidade para quantas entidades esportivas que não têm espaço na grande mídia. Isso também é uma função da TV Universitária. Dar espaço para essas pessoas que se dedicam tanto para fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. E o Estúdio Cultural. Tu falou, tu falaste dessa questão da cultura. Da cultura, da música, né? Os músicos, os artistas precisam de um espaço. E eles nos procuram. Hoje mesmo, eu abri uma das nossas ferramentas, o Facebook, e tinha uma solicitação de uma banda. Ah, a gente queria mostrar o nosso espaço. Nós somos uma banda autoral. A gente gostaria de mostrar. Seja bem-vindo. Aqui é um lugar que a gente acolhe quem está procurando esse espaço. Agora, o curioso, nesses oito anos de TV Unifra, é que um dos programas que começou a TV Unifra é o Unifra Entrevista. Exatamente, o Unifra Entrevista. Segue até hoje. Bem lembrado. Era esse o comentário que eu ia fazer na sequência. Contraponto também. O Unifra Entrevista que a gente está acompanhando agora, enfim, está transmitindo para você, é um dos programas mais antigos da TV, porque lá em 2008 ele teve o início. Ele está entre aqueles programas que abriram a grade de programação da TV Unifra. Agora, lá em 2008 também, como você bem citava, a professora Maria Cristina Toneto foi uma das grandes responsáveis pela abertura. E a gente fez um contato com ela, hoje em dia, por meio de redes sociais, tudo fica muito mais fácil. E a gente foi atrás dela para... Ela é em Portugal. Exatamente. Olha, ela está em Portugal, na cidade de Braga. Ela está concluindo o doutorado em Ciências da Comunicação na Universidade da Beira Interior, fica na cidade de Braga. Mesmo de longe, ela não deixou de conversar com a gente e de gravar um depoimento, de certa forma emocionada, né? Sobre esse momento vivido pela TV Unifra. Eu convido o José Quintana Júnior e você de casa também para acompanhar esse depoimento agora. Olá, Rogério. Olá, Quintana. É um prazer imenso estar participando das comemorações dos oito anos da TV Unifra. E poder estar aqui contando para vocês um pouquinho de como foi essa história, olhar para trás, como é que começou a TV Unifra, né? Lembro perfeitamente quando a gente achou que a TV ia entrar no ar, enfim, e acabou que a gente teve uma mudança de planos e teve que adiar um pouco essa estreia desde janeiro para maio. Mas eu acho que um dos grandes momentos que eu vivi nesse período que eu tive à frente da TV Unifra foi realmente a estreia da TV Unifra, né? Para a gente poder colocar no ar essa grave da programação que a gente pensou durante muito tempo, chegou a fazer alguns exercícios com os alunos para ver como é que iria funcionar a programação. E também não só pelo curso, né? Que teve um apoio imenso da Rosana Azuculo, que na época era coordenadora, que apoiou por demais a criação da TV, junto com a nossa reitora, né? Mas também por ver a instituição ter, a partir daquele momento, mais um veículo de comunicação. Um veículo que levasse à frente essa comunicação institucional, as propostas da Unifra, de extensão, de ensino, de pesquisa, e que a gente conseguiu botar no ar. E fora tudo isso, todo um trabalho dos alunos, que a gente acompanhou dia a dia, vendo as pessoas se formando, pessoas que hoje já estão, enfim, no mercado de trabalho, que a gente tem o maior orgulho em ver essas pessoas frente às câmeras, né? E ter todos esses parceiros que, ao longo desses anos, a gente trabalhou junto. Eu acho que a TV Unifra é o resultado de um trabalho de equipe, de um trabalho institucional. E falar de um momento que me marcou mais, além da estreia da televisão, eu estaria pensando, escolhendo um e deixando outros para trás, que, na realidade, eu acho que foram tantos momentos que a gente teve dentro da televisão, que marcaram a TV Unifra, e ver esse sucesso todo da TV hoje, que já está com uma programação maior, que tem outros profissionais, profissionais que têm um histórico dentro da televisão relevante, enfim, e que também já colocou tantas pessoas importantes. Eu acho que a única coisa que eu desejo para a TV Unifra é o sucesso, que continue, enfim, tendo essa trajetória que tem até hoje, e que a gente possa comemorar ainda mais oito anos, vinte anos, enfim, é isso que eu desejo a vocês. E daqui do outro lado do mundo, eu mando muito sucesso para vocês, e com carinho enorme. Muito obrigado, professora. Quinta Toneto, primeira diretora da TV Unifra, direto de Braga, lá em Portugal. Legal, né, Quintano? Não, muito legal. Professora, se não fosse essa iniciativa, não existiria hoje a TV Unifra. E eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por ela, porque foi a professora Maria Cristina Toneto que me trouxe para a TV Unifra. E sou muito agradecido por isso, e ela que me passou o bastão da sequência nesse trabalho. Se não fosse esse trabalho pioneiro, volta a dizer, nós estaremos aqui. Então, obrigado, professora, por ter mandado essa mensagem. O nosso carinho também é muito grande e reconhecimento por esse trabalho inicial, esse pontapé aqui. E não foi tão... Foi metade, mais da metade dessa vida da TV Unifra, dirigida pela professora Maria Cristina Toneto. Ok. Nós vamos fazer um intervalo de um minuto, mas na sequência o Unifra Entrevista volta para falar mais sobre a história da TV Unifra, que está completando oito anos. Um minuto e já voltamos. Atitude para o meu futuro Conhecimento transformar o mundo No vestibular de inverno Do Centro Universitário Franciscano Vestibular de inverno 2016 Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br Prova única 4 de julho Centro Universitário Franciscano Uma universidade para suas aspirações Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano Uma universidade para suas aspirações Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista que nesta edição está falando sobre a TV Unifra A TV Unifra está completando 8 anos de vida Aniversário completado no dia 19 de maio de 2016 E aqui com a gente o jornalista José Quintana Júnior que é o diretor da TV Unifra A gente já falou desse desafio do início da programação que foi ampliada Agora, a TV Unifra permite um desafio também para os profissionais que trabalham nela dia a dia ter esse contato com os alunos, com os futuros jornalistas e até publicitários também A gente tem um contato muito grande Eu gostaria que você frisasse e passasse para o nosso telespectador para a pessoa que nos acompanha agora pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube Como é esse desafio diário de trabalhar, de ter oportunidade de passar um pouco da tua experiência como jornalista também para os alunos que passam aqui pela TV Unifra? Olha, é um dos trabalhos mais gratificantes, Gereta Sendo bem honesto contigo, assim porque a gente tem dois exemplos aqui na casa de pessoas que foram alunos que passaram pela TV Unifra Estou até citado que na minha época não tinha Eu sou egresso da instituição, mas não tinha TV Unifra na minha época A minha escola foi lá fora No caso, foi na TV comercial Mas a gente tem dois profissionais que são jornalistas hoje da casa Andressa Scherer e o Jefferson Andrade Oliveira que passaram pela TV Unifra O Jefferson, muito ligado ao estúdio rock na época com as bandas de rock hoje é apresentador do estúdio cultural E a Andressa Scherer, que é formada para a instituição participou do Baú de Ideias e de alguns outros programas nossos aqui da TV Unifra hoje apresenta o Universo Unifra faz as reportagens para o Jornal da Unifra Isso mostra que a gente sempre prima por trabalhar pensando no futuro desses alunos Não é só uma questão de... a gente fala muito na experiência da utilização dos alunos aqui na produção de materiais Mas quando a gente pega um aluno a gente tenta passar com carinho para eles o que o mundo lá fora os espera Quais são os desafios Porque são muitos, Gerita A questão da televisão hoje em dia é só acompanhar... são só oito anos de TV Unifra É uma data significativa mas se a gente parar de pensar em termos de história oito anos é pouco, né? Mas olha o que já se transformou nesses oito anos em termos de tecnologia As mudanças de formas de transmissão de qualidade, de resolução de imagem, por exemplo de programas de edição Então esses alunos eles têm que acompanhar esse processo de evolução Eles têm que entender as novas plataformas as novas tendências, as novas ferramentas Então quando a gente trabalha com aluno a gente está trabalhando com vida A gente está trabalhando com o futuro a gente está trabalhando com anseios com sonhos Então a gente tem que ter muito cuidado e de certa forma dar orgulho, né? Quando a gente vê um aluno brilhando lá fora a gente sabe que a gente de alguma forma ajudou para a formação desse indivíduo ter sucesso tanto profissionalmente como também como amadurecimento na vida pessoal Sim, no teu caso você traz alguns anos tendo trabalhado na RBS TV uma emissora que retransmite a programação da Globo e também produz programas locais e eu acredito que isso acrescente muito na tua carreira jornalística até para você passar essa experiência Agora, Quintana, a gente tem um detalhe interessante também que não são só os alunos A gente tem muitos professores de cursos que gostam dessa área da comunicação que querem muitas vezes mostrar o trabalho que é produzido no curso e se não participam por meio de entrevistas como entrevistados eles também participam como entrevistadores eles vêm aqui, eles participam da TV Eu gostaria que você também falasse do desafio que é para a TV Unifra ao longo desses oito anos mas principalmente no período em que você está aqui de trabalhar também com professores Eu acho que sempre sobra um tempinho para a gente aprender um pouquinho também da teoria dos outros cursos Vem o professor do curso de Direito o professor Cristiano apresenta o tema de Direito a gente acaba aprendendo um pouco Vem a professora Tereza Cristina Blase que participa do programa Coma Bem a gente acaba aprendendo alguma coisinha também nessa questão da alimentação Como é que é isso para você e como é que você vê isso repercutindo de maneira positiva no trabalho da TV Unifra? É super gratificante e tu disseste muito bem é uma troca de experiências onde a gente aprende muito com esses professores mas acima de tudo uma gratidão imensa a esses professores a gente tem o programa Contraponto também onde eu tive a honra de fazer parte por um período que o professor Michael esteve afastado fazendo pós-doutorado e hoje está sendo comandado por uma professora a professora Carla Torres Sim que o conhecimento na área da economia da administração, do direito o professor Sandro Mayner a professora Larissa Pereira no Serviço Social vários pontos de vista diferentes uma bagagem de conhecimento tu falaste muito bem a questão do Coma Bem agora o Saúde em Foco também com os professores encabeçando esse projeto discutindo a questão da saúde enfim os professores sempre foram fundamentais para essa qualidade da TV Unifra porque veja bem nós somos jornalistas é o nosso papel traduzir algumas temáticas para o nosso telespectador às vezes a gente tenta filtrar o conhecimento mais rebuscado e transformar uma linguagem mais simplória para todo mundo poder compreender o que é aquele assunto isso não significa que nós dominamos esse assunto isso não significa que a gente é entendedor de fato desse assunto então quando tu traz um especialista na área um conhecedor com mais propriedade isso enriquece e esse é um papel da TV Universitária sim o que difere radicalmente a TV Universitária uma TV educativa de uma TV comercial a TV comercial visa a grande audiência o lucro então muitas vezes ela nem sequer se importa com qual produto de fato ela está fazendo porque se aquilo está trazendo o retorno que ela realmente espera ela não vai fazer essa análise às vezes ela até faz e sabe que está fazendo um produto de baixo escalão vamos dizer assim ou com baixo conteúdo aproveitável mas o faz porque traz retorno a TV Universitária é oposto aqui a gente tem que reproduzir conteúdo qualidade e potencialidades dentro da instituição então isso exige de fato essa parceria com os professores quero aproveitar exatamente esse assunto Quintana para te perguntar como é que você procura da tua percepção de jornalismo para o trabalho para a linha editorial vamos dizer assim da TV Unifra para o canal 15 da NET acredito que você tenha as tuas ideias a tua maneira de pensar jornalismo como é que você exerce ela principalmente na TV Unifra hoje eu procuro trabalhar direto uma forma bastante democrática eu procuro escutar todo mundo e isso quem faz parte da equipe sabe disso eu escuto o Robson que é o que faz o corte das imagens monta a programação o Robson tem várias críticas sobre cada programa ele vem e conversa comigo sugere e dicas muito importantes os nossos cinegrafistas olha acho que tal material poderia ser de tal forma diretamente contigo diariamente a gente discute todos os produtos que a gente faz e eu acho que a gente tem que primar pela qualidade jornalisticamente falando e pela clareza dos assuntos mas veja bem quando a gente fala em clareza dos assuntos jamais fugir da profundidade ao dia que a gente tem que ter olhar o jornalístico esse assunto foi debatido discutido de forma profunda ou superficial esse assunto se esgotou a gente não está repetindo o que é feito lá fora um exemplo em 30 segundos uma reportagem essa semana uma aluna produzindo para nós sobre segurança pública eu falei se a gente só falar sobre o problema da segurança pública só do medo das pessoas a gente não vai estar fazendo nada diferente do que é feito lá fora essa reportagem ela tem que trazer alguma discussão alguma reflexão dicas de comportamento para as pessoas no dia a dia e alguma orientação para que as pessoas também não vivam numa onda de pânico mas um exemplo só de como a gente tem que aprofundar os assuntos e não trabalhar retratar igual do que já é feito pela mídia comercial que tem uma produção muito mais num processo muito mais acelerado com a questão do jornalismo diário a gente tem que ter um pouquinho mais permitir esse espaço com uma discussão mais aprofundada perfeito qualidade aprofundamento preocupação com aquilo que é levado ao ar tudo isso Quintana acabou fazendo com que por exemplo a TV Unifra fosse apontada fosse escolhida para fazer parte de uma rede que é a rede prosa que tem as emissoras ligadas ao Comung o consórcio das universidades comunitárias gaúchas e recentemente também uma parceria com a TV Educativa a TVE aqui do Rio Grande do Sul como é que é para você em termos de orgulho até vou te perguntar fazer parte de uma rede de emissoras universitárias onde há troca de materiais mas principalmente também da TVE que é uma TV do governo do estado e que muito material que é produzido aqui em Santa Maria acaba passando para todo o estado do Rio Grande do Sul Gereta não sem demagogia eu tenho muito orgulho em trabalhar na TV Unifra então quando a gente vê o nome da TV Unifra alçando voos maiores percorrendo o estado por exemplo essa parceria com as universidades ela é bastante interessante porque assim como a gente recebe materiais dessas TVs faz uma troca de produtos o nosso material também está sendo exibido em várias universidades de todo o estado ou seja a TV Unifra chegando a Novo Hamburgo Passo Fundo Pelotas enfim as cidades que são parceiras Santa Cruz Univar ali Lajeada enfim mas quando a gente fala dessa parceria com a TV é realmente assim a visibilidade possibilita 100% da audiência no estado porque todas as pessoas têm acesso a esse canal não fica limitado a uma TV a cabo não fica limitado a um pacote exclusivo a TV ela está na TV aberta o canal 8 ontem mesmo assistia a TV um debate político e é uma programação que também tem essa é um canal educativo ela tem esse outro formato então é muito bacana quando a gente vê algo sendo feito produzido por nós e o mais interessante a gente não produz pensando vamos fazer isso para rodar na TV educativa de forma alguma a gente faz o nosso trabalho dia a dia pensando em dar o melhor pela TV Unifra isso tem o reconhecimento da TV que não raro bom, ano passado nós fomos a TV com o melhor aproveitamento entre as TVs universitárias era uma pergunta que eu ia fazer para você isso se mexe de orgulho um ranking estabelecido e a TV Unifra ficou em primeiro lugar para a nossa surpresa em aproveitamentos de matérias jornalísticas eu acho que isso te gratifica bastante a equipe é isso que eu falo assim, não é demagogia nossa equipe tem muita qualidade mas é vendo essa responsabilidade da equipe em fazer um trabalho sério um trabalho com qualidade para a TV Unifra no dia a dia o reconhecimento é esse a TV nos liga dia a dia o que vocês têm o que vocês fizeram a gente tem isso a gente quer a gente não faz pensando neles mas eles reconhecem a nossa qualidade e dão visibilidade para todo o Estado sim, vejamos só o quanto a TV Unifra digamos evoluiu ao longo desses oito anos de uma TV que num primeiro momento era apenas ou melhor um local que aparentemente num primeiro momento era apenas para os alunos exercitarem passou-se a ser um canal universitário de um canal universitário produções jornalísticas para a cidade e agora até para o Estado também exatamente é isso volto a dizer isso só demonstra de fato a seriedade com que é encarado esse papel da TV universitária da TV Unifra e esse retorno é muito muito gratificante muito importante até como forma de incentivo para quem faz parte dessa equipe porque a TV ela não faz distinção se é um material de um profissional ou de um aluno tendo qualidade eles exibem então isso é um incentivo também para os alunos que participarem da TV Unifra José Quintana Júnior jornalista diretor da TV Unifra muito obrigado pela participação aqui no Unifra entrevista foi um orgulho imenso poder bater esse papo contigo e principalmente a gente falar ao longo falar sobre esses oito anos de TV Unifra completados no dia 19 de maio de 2016 lembrando que o pessoal pode acompanhar nossa programação Quintana no nosso canal no Youtube o Unifra Online se você não conseguiu pegar esse programa na íntegra aqui no canal 15 da NET nós voltamos na próxima sexta-feira com mais Unifra entrevista para muitos e muitos anos eu sei que a gente está estourado mas só um recado muito importante agradecer aos professores que colaboram com a TV Unifra seja com apresentação participação constante ou entrevistas esporádicas mas enviando sugerindo conteúdo para nós é muito importante isso porque a TV institucional a gente precisa da participação de funcionários e professores para ajudar a construir o que é feito pela TV Unifra mas muito obrigado também a nossa equipe que tem muita qualidade que interage que discute que faz o dia a dia dessa TV muitas pessoas nem sabem o que a gente faz nos bastidores esse trabalho de discussão de crítica a gente é muito chato e tu sabe disso quando a gente acha que não ficou perfeito a gente fica descontente a gente está sempre querendo fazer o melhor para a TV Unifra e muito obrigado a instituição que nos dá esse suporte para esses oito anos de crescimento da TV Unifra e os anos que ainda virão que com certeza a TV só tende a crescer com esse incentivo e com tudo isso que é feito para o crescimento e o sucesso da TV Unifra que nada mais é que o refletir da qualidade da nossa instituição Gereta muito obrigado inclusive na tua figura uma pessoa que eu aprendo muito no dia a dia que eu tenho muita admiração desde o tempo que eu trabalhava antes aqui da TV Unifra e vida que segue a gente só tem a agradecer inclusive aos nossos telespectadores que a TV Unifra siga por muito mais anos com sucesso e muito obrigado a todos e eu que agradeço os elogios que então e só me resta depois desses elogios acabar o programa o Unifra Entrevista volta na próxima semana com um novo assunto um grande abraço a todos e até lá e até lá